Fala galera, beleza? Aqui é Max Silva, vô. Hoje eu não vou fazer vídeo não. Hoje eu vim fazer uma reclamação, poxa. Aconteceu um fato comigo que eu não esperava de acontecer. Eu acordei cedo, como eu sempre acordo. Tomei meu banjo, comprei os dentes, me arrumei todinho, fui na rua, resolvi umas broncas. Quando eu cheguei em casa, eu fiz. Vou dar uma olhadinha no meu Face, vou ver lá que tem alguma novidade pra mim. Já vai, eu todo alegre. Quando eu pego meu notebook, coloco meu e-mail, digito a minha senha. E fico doidinho, esperando pra carregar, pra eu ver lá, né? O que tá acontecendo no meu Face, né? Tem uma mensagem lá. Broqueado. 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 Pô, cara, eu botei a mão na cabeça e fico... Poxa, eu fiz o que pra tá broqueado? E 30 dias a mais? 30 dias sem Face? Eu não consigo ficar 30 dias sem Face? Você também não consegue, tenho certeza. Você consegue ficar 30 dias sem o seu Face? Isso é um absurdo, poxa. Isso é um absurdo. Pra que fizeram esse Face? Porque inventaram o Facebook. Fazer amizade. Conhecer outras pessoas. Mas não. Quando você tá lá feliz. Da vida com o seu Facebook, com seus amigos. Conversando lá. E adquirindo também conhecimento, né? Também adquire conhecimento. O Face. Corta você. Excrui você. Broqueia você. Se você fazer nada. Porque eu não sei o que eu fiz não. E o Face. Chegar e bloquear, po. Isso é um absurdo. Sem brincadeira nenhuma. Era muito melhor. O Orkut. Do que o Face. O Orkut, graças a Deus, nunca deu bronca. Eu tive o Orkut. Mais de 5 anos. Nunca deu bronca. Começa a inventar o Face. Que o Face é moderno. Que o Face é mais legal. Todo mundo quer Face. Que agora é onde é o Face. Você fica curioso em. Querer saber que Face é esse. Que Face é esse. Quando você adquire o seu Face. Faz sua continha. Tá lá toda alegre. Conhecendo amigos. Você é bloqueado. Eu não aceito isso não, po. E eu tenho toda a certeza. Que também você não aceita não. Então, o Facebook. Donos. Donos. Entre aspas. Donos no Facebook. Veja que dá um jeito aí. Nesse probleminha. Porque se você continuar assim. Broqueando as pessoas. O Face vai acabar. O Face vai acabar. Bom, galera. Desculpa se eu falei alguma coisa errada pra vocês aí. Porque eu tô estressado. Eu tô estressado. E tenho toda a certeza. Se acontecesse isso com vocês aí. Vocês estavam na mesma agonia que eu estou aqui. Mas não tem nada não. Vamos ver o que vai dar, né? Esperar 30 dias. A solução é fazer outro. Fazer outro. Adicionar agora. Alguns amigos. Esperar. Boa vontade do Face. De desbloquear a minha conta. Pra poder utilizar. É bronca, galera. Serviu de aviso aí. Beleza. Toma cuidado. Não confie muito no Face não. Que o Face pode cortar você também. Falou, galera. We're the Party Shakers 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 We are the Party Shakers So welcome everybody Let's party tonight We'll sip until we're wasted They call us troublemakers But we just like to party And party tonight 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 The music does not work forever That's why you got a love for the moment No, no matter where you're from Let us come together United by the sound of the movement Whoa, whoa, whoa Super Jam 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 Super Jam